Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo a tua imensa criação O céu e a terra e os vastos oceanos Fico a pensar em tua perfeição Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és Grandioso és Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és Quando eu medito em teu amor Tão grande que ofereceu teu filho Sobre o altar Maravilhado e agradecido tenho Também a minha vida te ofertar Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E quando enfim Jesus vier em glória E quando enfim Jesus vier em glória E ao mar celeste Então me transportará Adorarei Prostrado e para sempre Grande ombro Grande ombro Grande ombro Grande ombro E quando eu medito em glória Grandioso és tu Grandioso és tu Grande ombro Então me dou a canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quão grande, oh, quão grande és Tu